e fala galera sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal eu sou Jean e hoje eu vou fazer outro desafio com a Daniela o desafio vai ser ela vai gostar bastante ela ainda não viu vou chamar ela Daniela vem cá faz favor aqui Oi tá bebendo água ó a gente vai fazer um desafio hoje ela vai fazer um desafio ela bebe na água não dou conta você não viu não dá esse copo aqui que que você tá olhando aí o desafio vai ser o seguinte hoje o desafio é tão fácil mas tão fácil que se você conseguir olha o que é o prêmio nossa 10 me devolve 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 anda você não ganhou a garrafa assim parecendo o bebo já pega já começa já começa a dobrar o dinheiro não é seu não só o desafio vai ser o seguinte para essa garrafa tô vou colocar esses 10 conto aqui se você conseguir fazer os 10 conto é seu ó vou pegar essa garrafa e vou colocar de cabeça para ver tá molhado culpa a garrafa sua moeda meu rico dinheirinho colocar aqui tá vendo a garrafa vou colocar ela aqui você vai ter que tirar esse dinheiro daí sem derrubar a garrafa você vai ter cinco chance para você tirar esse dinheiro de dinheiro cinco chance e aí vai o racha vai mas só que ele tem pouquinho então tudo bem tudo bem que essa mesa tá tudo bem tudo bem onde você quer colocar coloca você quiser coloca aí você tem cinco cinco chance para tirar esse dinheiro daí cinco não três três chance daniela daniela três chance e aí pode começar e pode se tirar sim do jeito que você quiser mas você não pode encostar na garrafa eu esqueci de falar em si três chance três chance para você tirar esse dinheiro e se a garrafa cair você perdeu uma chance mas você tem que você tem que conseguir tirar vou me encerrar caman e aí se cair cair você perde e aí e picai a garrafa você perde e aí três chance e aí vai cair 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 vai Vamos, Daniela Vamos, Daniela Ah, caiu Caiu Você tem três chances Esse tem algum jeito De tirar assim Já foi uma chance A segunda Eu pensei que a miserável ia conseguir Vai cair Vai cair Já foi a segunda Tem que ficar assim Ela tem que ficar Você não pode encostar na garrafa Já foi duas chances Sua última chance Pegar o dinheiro E você encostar na garrafa Arruma aqui de novo a garrafa Pra mim Tá arrumado É assim mesmo Arruma Porque ele tá tombando Aqui, ó Como que você quer colocar? Vai, coloca Do jeito que você quer Não, pode colocar Eu sei Já tá colocado Ah, querendo dar uma despertinha, né? Querendo dar uma despertinha Perdeu Ah, não Perdeu Não, perdeu não Não, mais um Só mais um Só mais um Não vai ter algum jeito De desinfinir E aí, pessoal Vou dar mais uma chance pra ela ou não? Ai, não sei Que É, por ti Não sei Não sei Então tá Eu sou muito bonzinho Vou te dar mais uma chance Vamos, Daniela Não, calma Não, calma Calma Só mais um, por favor Só mais uma É da três É da quatro É da cinco Não, calma Só mais uma Só mais uma Porque agora eu vou dar conta Só mais uma Só mais uma Não, faz assim Só mais duas Porque agora eu dou conta Porque agora eu dou conta Tá bom, você vai me dar mais duas? Não vale não, hein Não Nas próximas desafias eu fico só com uma vez Só com uma vez Então tá bom Nossa, que vontade essa de ganhar dinheiro, hein? Não, porque esse aqui é da burrice que eu tava fazendo Gente de bobo Ahn Agora Mas você continua sendo gente de bobo? Vai, eu quero ver Como que você vai fazer pra eu tirar Que isso? Que gambiarra é essa? Não Que gambiarra é essa? Nossa, que é coisa de gente Gente de coisado Pera aí Gente de coisado? Gente de coisado o quê? Quer ver? Quer ver que vai dar certo? Hum Tô precisando disso aqui Eu preciso comprar um negócio Que negócio? Não, pera aí Calma aí Calma aí Tô calmo Acha que tá dando? Não sei Ah, calma Eu tenho que mudar disso Calma aí Calma aí Eu tô achando que isso aqui não vai dar, viu? Por que não vai dar? Ó, balançou Se cair você perdeu Não, mas eu tenho outra Ahn Tem outra o quê? Outra chance Ô, mas você é do golpe mesmo, hein? Por quê? Era só três chance E como que tem outra chance Não, mas eu Das próximas eu fico só com Ahn Das próximas eu vou fazer dinheiro Não sei Você tá achando que eu sou cofre, é? Banco do Brasil? Dia tá difícil Calma aí, calma aí que vai dar Quer ver que tem um jeito mais fácil que isso aqui não tem? Não sei Mas tem que conseguir Nossa, falta só um pouquinho Só um pouquinho Se a garrafa cair já era, hein? Ó, só vibração Só vibração Só vibração Aqui perto de mim Aqui, ó Vibração negativa Aqui perto de mim, ó Ó, tá Sai daqui Que é a vibração sua Se cair já era, hein? Sai daqui Se cair Se cair Se cair Se cair de gritar Ela Saca Tá quase Sai o quê? Se cair Vai 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 cair Não Caiu Ô, não, não valeu Tava aqui Nessa pontinha Falei com a sua vibração Você não viu o cabo aqui Nessa pontinha Não, qual Não, você aqui Foi vibração Você não viu Valeu, não valeu? Tá bom, valeu Tava aqui, ó Tá bom, valeu Então Tá bom Gostei da sua ideia Não Não E eu tô até suando Devolve o dinheiro Ô, devolve o dinheiro Ô Ô Ô Você é malandra mesmo Tinha um jeito mais fácil Ai, ai Tinha Tem um jeito muito fácil Mas eu não vou te revelar como que é, não Por quê? Não sei Não vou revelar como que é do jeito Mas eu, ó Só te dei outra chance Vou deixar você ficar pela sua ideia Que eu gostei bastante Não, mas também Você viu que Ó, ficou na beirinha assim Ó No lasquinho Ai, você vai cair Vai cair Aí vem a vibração Enfim, ó Puf O trem foi tão bom Não, não é Não fala do jeito aí O outro jeito Não, eu vou falar não Bom, pessoal Eu fui muito bonzinho com ela Mais uma vez Não Olha aí que ficou o dinheiro Eu lembrei do bêbado Não, olha aí Não, mas foi muito bom Falta só um pinguim Foi só um lasquinho aqui, ó Foi Pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Valeu Até a próxima Fui